Essa música é uma paródia, feita sobre uma paródia de Jorge Amado, que ele escreveu no final do livro Ateno dos Milagres. Escritor emocionante, realista sensacional, deslumbrou o mundo. Ah, Pedro, arcanjo genial, sua vida em quatro tempos, apresentamos nesse carnaval. Glória, glória do mulato brasileiro, contemporâneo. Glória, 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 glória do mulato brasileiro, contemporâneo. Glória, glória do mulato brasileiro, contemporâneo. É interessante o seguinte, essa aí é a ópera ida de vestes. A elite na década de 20, 30, 40, elas massacravam, diante daquela discussão cientificista, na relação racial, elas massacravam a cultura popular, os afoxês, sambas de roda, os candomblés, perseguindo os candomblés, aquela coisa toda. E, ao mesmo tempo, brincavam os cursos, iam para as ruas, a elite levou os cursos, aqueles carros antigos, eles faziam aquele carnaval europeia, não é? E brincavam, carnaval ao som da ida de verde. O interessante é o seguinte, que a ida de verde, a escrita, quer dizer, a história da ópera, é o amor entre, no Egito, e o amor de uma princesa etíope, quer dizer, uma negra. Então, se eles sabiam, eles cantavam ao som de negros, o seu corso, reprimindo os negros. A trilha sonora do filme, da tendo, vai ser justamente a luta entre a ida de verde e o afoxé. Sendo que entre a ida e o afoxé, dá tudo na mesma coisa. Sendo que entre a ida e o afoxé, dá tudo na mesma coisa. Sendo que entre a ida e o afoxé. Sendo que entre a ida e o afoxé. Sendo que entre a ida e o afoxé. Para a minha roupa. Sendo que entre a ida e o afoxé. Sendo que entre a ida e o afoxé. Sendo que entre a ida e o afoxé.